Fala aí galera, tá tudo surto? Estamos voltando aqui com o gameplay de Kindle Rush Fazendo ainda as últimas fases que faltam aqui do conteúdo premium E ainda não saiu o Kindle Rush 2 ou o Kindle Rush Frontiers pra PC Só tem pra tablet e etc Então esse aqui é o que eu jogo com vocês Que eu tô nessa maré aqui com pouca estrela Que eu tô lutando com essa falta de estrelas aqui Aliás deixa eu trocar aqui que os outros vídeos eu fiz os dois como Street Fighter Vou botar esse como Mortal Kombat É isso aí E essa fase aqui que é a próxima né Então tá, então tá, vamos trocar o herói também Que eu tô tentando fazer um rodízio de heróis Deixa eu primeiro ver o que que é essa fase aqui Deixa eu lembrar Ah tá, lembrei qual é a fase Lembrei qual é a fase Nessa fase aqui eu vou colocar um cara bem parrudo Vou botar esse cara aqui E assim vocês vão conhecendo os heróis do conteúdo premium Deixa eu dar um reset aqui Eu quero isso aqui porque eu gosto muito E essa fase aqui eu preciso disso aqui no máximo E disso aqui no máximo E eu vou colocar aqui Isso ó, vai ficar sem arqueiro e sem soldado Vou fazer a fase só com isso aqui e acabou Desafio Jérico E então vamos aqui a décima quinta fase né E vamos lá, vamos rolar Vamos rolar vidas Vou botar esse carinha por enquanto aqui E aqui vou colocar Então vou botar aqui Começar com um negócio de coisa aqui Eu ainda não posso fazer Depois eu já vou Não, vou botar esse cara aqui E aqui já vou colocar uma bomba aqui Tá bom Tá ruim, mas tá bom É o famoso tá ruim, mas tá bom Aí posso botar tá bomba aqui também Tá, tá bom Por enquanto tá ruim Por enquanto tá ruim, mas tá bom Vou colocar já o Street Fighter aqui Novo inimigo Nada de especial Os caras vêm devagar Só pra eu ficar aqui Porque eu boto o herói logo ali Pra ver se ele ganha uns lives E vão matando Ele vai batendo aí Deixa eu dar logo um raio na cabeça de um aqui Lembrando que essas fases são do conteúdo premium né Que o pessoal pediu pra eu fazer E eu fui lá Peguei pra fazer Então esses Bonequinhos Do Mortal Kombat Esse raio Essas coisas só Só com o conteúdo E a fase Inteira né Só com o conteúdo premium Eu posso liberar a próxima wave Tá, botar o cara aqui Vou liberar E voltar E vir com o meu carinha pra cá Ver se ele fica fortinho Tá level 2 ainda Tá Tá frão Ele faz clones dele Abanando as bombas ali Agora Não vou dar upgrade Quero primeiro pegar o Deixa eu ler O elemental Que eu chamo de golem Mas é elemental Você vê que o meu reforço eu uso mais pra ficar atacando a distância do que qualquer outra coisa né Porque esse ataque da lança dele tá bastante dano Já posso até liberar aqui Mas se eu segurar um tempo aqui Enquanto o meu herói vai ganhando Agora eu já posso liberar aqui Inclusive já posso fazer O elemental Vou botar o elemental Um pouco atrás Não vou botar aqui assim Né Aquele metódico O Erico metódico E matar esse aqui com raio na cabeça Por enquanto não preciso usar Uma chuva de fogo Estamos dando conta De tudo aqui O próximo que eu vou fazer upgrade Vai ser aqui E vamos lá Eu vou liberar Não agora é gárgula né Melhor não liberar agora Ih caramba É gárgula Vou botar aqui só um mago aqui Porque eu já ia colocar mesmo Só pra garantir né Porque eu não tô com muito É mas então Tentar botar Os reforços aqui pra ajudar a matar Porque né Eu só tô com poucos que atiram mesmo Porque a artilharia não acerta Os gárgulas né Então Não acho que já dá Já vou botar aqui Liberar aqui Beleza Vou começar a dar os upgrades aqui Tô implicando aqui com os caras Mais do que qualquer outra coisa Só veio os Ele bota Agora veio até o Goro aqui Beleza Voltar a colocar os reforços aqui Aquele foi só uma segurada ali né Esses caras aqui Quando explodem Eles fazem Fazem dodó No herói E no Golem Tudo Olha lá O herói já tá Já vai morrer Coitado Já é Morreu O Golem tá aguentando ali Acho que eu não preciso Morreu Ah Morreu na hora errada hein maluco Morreu justamente na hora que chegou Esse carinha Esse carinha Eu vou tacar um negócio só nele Cara Esse cara aqui Demora pra morrer Tipo E ele fica atacando A distância E esses Negócios De coisa aí Dele Isso é Ele não vai bater não Meu filho Bate nele Bate nele Por favor Ah obrigado Ficou ali parado Brizando né Brizando assim não dá Ficar parado Brizando não dá Mas aquele cara ali Que eu Taquei a chuva de fogo nele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele é bem duro Resume Ainda se regenera E tem ataque a distância Ou seja Eu acho que o problema Dessa fase É aquele cara E vai ter hora Que vai vir um monte dele E deixa eu dar os upgrade Aqui que eu tô Conversando com vocês E não tô jogando O Erico fica conversando Ele não joga Aí pode dar problema Novo inimigo Aranha Ok Você vê que é a minha leitura dinâmica Deixa eu ver se tem alguma coisa ruim Não Deu ruim pra mim Não deu Então tá bom Daqui a um ano Quando alguém escutar esse vídeo Vai falar O Erico falando errado Ele não vai conhecer A zoação atual Aí vai falar assim Ué O meme atual Isso já acontecia Mesmo na época dos memes Quando falava alguma coisa Assim que era Tem erro A galera vinha me corrigir Olha assim Cara Esse aí tá informado Não tá sabendo Aqui com os mísseis Pra ajudar Porque Já que eu tenho poucos Que dão alvo direto Eu já tô com essas carinhas aqui Deixa eu liberar o teu wave logo ali Pra ganhar um dinheiro E o Mortal Kombat Ele tá aqui O Scorpion faz sentido Ele jogar as lanças Os outros O subsídio tinha que botar Umas magias Tudo bem Só que eu acho que Ele manda Quando tá corpo a corpo Ou seja Meio Eu quero dar esse upgrade aqui Que isso aqui Ajuda a limpar Dá um raio na cabeça Da aranha ali Nossa Acho que esses caras São muito lentos mesmo Aí a aranha Acabam chegando junto Beleza O upgrade que eu queria Depois Terminando os upgrades aqui Você vê que eu tô tendo Fazendo essa Defesa tudo daqui Porque eu não tenho Não tenho soldadinho Pra segurar Eu não tenho Larqueiro pra já ir Sei lá Fazendo alguma coisa Então eu tô só na base Da magia E essas bombas aqui Então eu junto Todo mundo aqui E meto bomba Basicamente é isso Junta todo mundo aqui E sento o dedo Com as bombas E ó O herói virou urso aqui Vou dar um raio na cabeça Nossa Tirou bastante dessa vez Geralmente tira quase nada Dei todos os upgrades Nisso aqui Pra poder limpar Esse monte de aranha Ali mais rápido E vou dar todos os upgrades Aqui depois Que der E vou dar com Finalizada essa torre Deixa eu botar um cara Aqui Era pra dar uma segurada Tudo bem Botar um aqui Também pra dar a segurada Completei aqui Depois vai começar A dar upgrade Nessa torre Por enquanto Não tô vendo necessário Usar de novo A chuva Mas você pode Se você tiver um bom time De quando você vai precisar Novamente Eu tô segurando Eu não lembro Quando eu vou precisar Novamente A verdade é essa Então Eu tô segurando Aqui o uso Vou usar agora Só porque eu falei Aí logo em seguida Falar Não Precisava agora A chuva Geralmente acontece com ele Mas Não Dessa vez eu acho que Acho que vai ficar sus É bom Foguinho Esses caras aqui Bom não é chegar É Chegar perto da sombra Pode Não pode chegar perto As coisas que ele Dão um dano legal Freedom Vai vir gárgula aqui Colocar um negócio Desse aqui E Próximo Já colocam aqui E já vou Liberar a próxima Aí Falou Já tenho outro aqui Eu vou botar outro aqui Pronto Segurando bastante Ih É bem de cima também Esqueci disso aqui de cima Também que eu fiz um Mini corredor polonês Aqui Acho que eu vou precisar de mais Vou precisar de mais coisas Vou botar um aqui agora Deixa eu ver se eu consigo Não Cheguei Estou aqui no desafio De conseguir parar Essa wave De gargula Sem Quase Torres Opa Mais um míssel Agora vai Acho que agora vai dar Espero Espero que dê Vai vai morre 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 tudo Morreu 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 Opa Novo Ah tá É outro também Que demora Para morrer Essas arvorezinhas É beleza Aqui dois upgrades Não vou botar Aqui não Acho que não vou botar nada Vou botar Tentar concentrar aqui Que é onde que vem A galera Nunca acerto Esse raio direito Esse aqui Acertei ali Então aqui O ruim quando vem Essas arvorezinhas Junto com aquele cara Que vem daqui Aí fica Essa fase aqui Eu acho que é uma das mais difíceis Dessa Lembro que eu demorei mais Para ganhar dela Agora eu já estou até abusando Fazendo só Com essas torres aqui Porque lá Quando eu joguei no outro Eu joguei com todas As estrelas do mundo E do universo Então eu podia dar upgrade Em tudo Aqui Como eu não posso Peguei muitas coisas Peguei o que é principal Não vou chamar agora ainda não E vou botar mais um reforço Agora eu já posso Colocar outro Colocar um aqui Dessa vez Para Sei lá Para ele acertar primeiro Está vendo Toma bomba Toma raio Toma Míssel Toma Toma tudo Demora morrer Esse peixinho Ah agora É que vem um monte Agora que vem um monte Deixa eu ver se eu Não pode Quero fazer um Mais um negócio de coisa Mais um negócio de coisa Que eu Faz um elemental Para ficar aqui na Eu vou botar isso aqui Falou Muita gente aqui Muita gente aqui Botar o elemental aqui também Vamos todo mundo junto ali O herói Ele está level 5 ainda Está difícil de um passe leve Agora foi para Isso que eu boto ele na linha de frente Porque eu sei que ele aguenta Bastante dano E ele é legal Como ele faz esses clones E tal Ajuda a segurar Já que eu estou Sem Sem soldadinho Sem Sem quartel Para ajudar a segurar Vou botar um negócio aqui Acho que aqui Vou botar mais uma bomba aqui E aqui Vou botar outra bomba aqui Aqui vou botar um mago aqui E vamos fazendo Esse é o mago aqui Eu coloquei só para dar um slowzinho E aqui vou botar a bomba aqui Só o slowzinho Deixa eu dar uns upgrades aqui Mas já vou botar logo Não sei se foi a hora certa não né Aquele famoso assim Mandei e acabei de ver esse cara chegando Eu não sei se foi a hora certa Vou botar esse cara aqui Quando o cara sai do poço Quase dá para libertar aqui Então vai ficar aqui Beleza Próximo wave Está quase liberando Ah Esse cara chato Tem que dar tudo que é dano nele Para ver se ele morre Dá mais upgrade Tudo que é dano nele Olha lá Ele atacando Mas aqui ainda vale a pena Porque ele vai matar esse golem Antes de matar o restante O golem não Com esse elemental E já está apanhando aqui Desse negócio Desse mini corredor polonês aqui Olha Esse aqui Eu vou botar esses reforços Bem para trás De tacar isso aqui Em cima desses caras A ver se eles começam a morrer Está difícil eles morrer Já o Erico passando Apertos aqui Ponto com Olha morreu meu herói Meu herói morreu E não foi de overdose Ih caraca Morreu os golem também Agora ficou feia a situação Agora a situação ficou feia Eles morreram antes De eu Renovar eles Já chamou a outra wave E é de gargulhos Olha que legal Só que não Situação um pouco Complicada Um pouco complicada A situação Vou botar outro negócio aqui Vai dar só um slow Ali nos caras Raio na cabeça Estamos tentando de tudo aqui Estamos tentando de tudo E vamos ver se vai dar Morre Morreu Chuva de não sei o que lá Chuva de não sei o que lá É ótimo né Erico Cadê míssel Míssel Quero míssel Quero Segurar tudo ali Estamos segurando Queremos a perfeição Essa está sendo difícil Sendo complicado Esses caras não morrem Esses caras não morrem Olha isso A quantas waves Eu estou segurando Esses caras aqui Esses caras não morrem Acho que eu dei upgrade Na hora errada Nunca consigo o time Dar upgrade Antes dos meus alimentares Morrerem Mas tudo bem Estou tentando Estou tentando Preciso de uma chuva De negócio Chuva de negócio De coisa Sabe Aquela chuva de negócio De coisa Para poder Limpar esses caras aqui Que é muito caro É Vou mandar agora Falou Espero que tenha limpado Alguma coisa Olha isso É muito caro Morre Desgraçado Morram Os caras não morrem E olha que eu estou fazendo Um belo De um Corredor polonês Aqui Mas olha Eles ficam atacando Ali Ele não morre Toda hora morrem Meus heróizinhos Aqui Eu já quero Outra chuva Quero mandar outra chuva De negócio Ou Está passando Aqui As aranhas Aqui passaram Os negócio Aqui passaram Como é que é isso Não pode passar não Pode passar nada Caraca Passando de novo Vou jogar aqui Bem em cima Está complicado A situação tensa A situação tensa Situação muito tensa Do Eric Vamos ver se eu consigo aqui Mas está complicado Super complicado Super complicado Off doom Ok Segurei alguma coisa Estou mandando bomba E os cara E os cara Não cabem Esses caras Eles regeneram Eles atacam Esses caras Não acabam Eu estou aqui Há 10 anos Quero que eles acabem E não acabam Vou botar Outra bomba aqui Para limpar Os que vem de cima E eu jogando E eu jogando reforço Em cima do negócio Ou seja É muito difícil Essa fase aqui Vou te contar Está passando aqui Galera Alguém mata Esse cara aqui Não pode passar ninguém Caraca Eu quero logo reforço Para atacar esse cara aqui Que ele vai andar E vai passar Bota aqui Míssil Raio na cabeça Isso No raio Opa Precisa de um reforço Aqui Falou Joga isso aqui Isso Cai algum bem aqui Isso Isso Muito obrigado Cagada E continua Que o desafio É de conseguir limpar Esses monstros verdes Que não limpa Mas tamo lá O jogo nunca ficou Tão dinâmico Na vida Só com o Eric jogando Que fica assim Desafios Desafios Botar ali o negócio Vou botar a bomba aqui Também aumentar E não acaba Esses monstrinhos verdes Cara Os malucos não some Cara Os malucos não some Vou tacar muito Na fase 16 Esses caras aqui Eu acho que estão Desde De 5 fases Atrás São os mesmos Só não pode ser Ver se eu consigo acertar Alguns raios Já tá havendo coisa ali Você vê que agora Eu nem libero mais wave Elas nascem Porque não dá tempo De fazer nada Ah não Vai vir esses caras aqui Não é possível Não é possível Vou destacar a bomba aqui Bem assim Tacar a bomba Não tava a chuva De negócio de coisa Deixa eu ver Já tá completo 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 Então vamos dar upgrade aqui Raio na árvore E começa a surgir Os golems novamente E eu tô tentando Vou meter mais bomba aqui Pra eles já ir apanhando ali Tu quase passou O maluco ali Nossa É muita gente É muita gente Vou botar um cara aqui Só pra dar um slow Só pra fazer essa reduzida Ali Falei que nem ia usar aqui Mas esse aqui É só pra segurar Ah lá Voltou os carinha chato Bota um pouquinho atrás Esse cara aqui Por motivo de força maior Opa de novo Chuva de não sei o que Olha quanto Negócio de artilharia Eu já tô Tô com todas A artilharia do universo Vou botar esse cara Aqui em cima Vou tentar dividir Esse jogador Em dois lugares Já que eles atacam Em área E dão dano Ok Parece que eu tô conseguindo Limpar finalmente Muitas custas Ok Os caras vão vir por Não Não limpa Porque o que nasce Mais daqui do plantão É infinito Vou botar um aqui agora Liberar Só pra liberar Mais rápido a chuva Porque quando você libera Adiantado Adianta também A chuva de negócio de coisa Chuva de negócio de coisa É muito legal Pra essa fase então Que eu só tô usando Duas tipos de Torre A chuva de negócio de coisa É tudo Os caras ali em cima Estão sendo Estraçalhados Só por isso aqui Então Tá bom Quem é Eu não vou reclamar Opa Já tô com a chuva ali Vou esperar uma situação Mais crítica Pra mandar A vantagem A única coisa É que esses caras aqui Eles são meio bobos Mesmo que eles estão passando Aqui Se nasce alguém atrás Eles param pra atirar Esse foi o que me salvou Da outra vez Espero que me salve Agora também Já tá Ih, já tá na wave 18, cara São 20 waves Sinistras Quer dizer A última wave Nossa Quero ver como vai ser A última wave Ah, ok Eu acho que agora Já tá na hora De eu Tacar isso aqui Fazer o que Vamos botar bomba Vamos botar Defeza Aqui eu vou botar Outra bomba Dessa aqui Pra ver se limpa Isso aqui É, tamo Tamo conseguindo A duras custos Ok Vamos liberar Mais uma wave Dessa vez Eu liberei Adiantada A wave Aqui Pra ver se eu conseguia Não conseguia ainda Dinheiro pra isso Cura aí Tudo Sentiu Olha o suspense Né Cara Já vou botar aqui Olha o falou Só pra não vir junto Só pra não vir todo mundo junto Pô Mata alguém aí Faltam Doze dinheiros Não é possível Que não morra ninguém Morra alguém Alguém tem que morrer Caraca Não morra ninguém Quero botar mais um aqui Ajudando a defender Vou botar esse cara aqui Isso Não dá Aqui 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 Aí depois eu boto um aqui em cima 10 a 0 Pra eu conseguir dar upgrade 20 a 0 Ok Ah não Andorna Na hora que eles andaram Desperde Sei praticamente A chuva inteira Ok Não tá A última wave Eu não vou chamar Tão cedo Não vai rolar Chamar Ganhei um Archivement Deve ser O mais maluco Ou coisa parecida Ou mais cagão Também Que essa fase Só não passou Não sei porquê Mas Beleza Só que eu tô com tanta bomba Que os caras tão morrendo Entendeu Tem tanta bomba E tudo que é lugar Já tem dois upgrades aqui Esse aqui É bomba É foguete E eu acerto Na tela inteira Estão ligados Caraca Não para de nascer Bicho aqui Desse bando Ataca Ataca A lança Nele Toma aqui Em cima De vocês Ataca Esses que estão Em cima De vocês Primeiro Depois vocês Pensam em outra coisa Beleza Ataca aqui Um Um negócio Já tá anunciando A próxima fase Um tempão Aqui Eu que tô segurando Vou botar esse cara aqui Porque ia ser que aqui Vem o chefe Dali que vem o boss Já tá tocando a musiquinha Ok Já vamos sofrer Vou botar um cara Nossa Vou botar aqui Vai ser atacado primeiro E Segurar Já lembrei Que esse boss Ele mata tudo Que tá no chão Ele dá uns ataques Pega no chão Mata tudo Depois eu tenho que dar uns upgrade Ali naqueles Elementares Pra eles aguentarem Mais um dano Porque Não vão aguentar Muita coisa não Olha lá Ele manda essas bombas Que pega na tela inteira A bomba Daquele cara chato Ele manda na tela inteira Simplesmente assim Vou botar aqui Pra se ele passar aqui Toma a bomba Melhora o meu gole Melhora esse aqui Também E míssil E soldadinho E tudo E eu tenho que Cuidar aqui embaixo Eu tô preocupado Com o bicho ali em cima E aqui embaixo Que o bicho tá pegando É Atenção Joga o jogo Joga o teu jogo O cara Acho que tá morrendo ali Acho que eu tô com todos Os upgrade Upgrade em tudo Agora eu tô Pelo menos todos os upgrade Que interessa Cara Vou botar esse upgrade aqui Ah Nossa Como é que tá a situação aqui embaixo E o boss morreu Nem vi Legal Opa Falou O boss morreu Beleza Só que agora temos essa situação aqui Eu quero a chuva de Isso 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 Vamos lá Ganhei mais um Archive ali Doido E Inacreditavelmente Parece Que o Ed ganhou Não Continua saindo Mas agora Todas as torres São pra você Falou Tudo que eu tenho É de dano pra você E tenho múltiplos Elementais Que eu chamo de golem E Parece golem de lava Mais que um elemental De terra Tudo bem De lava De lama E Morde graçado Morreu Ufa Ganhei mais um Um Nossa Eu ganhei uns 3 mil Archive antes dessa fase Bom galera Vou parar por aqui Essa fase foi bem longa Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Não se esqueça Se inscrever no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos aqui De Kindle Rush E dos outros jogos do canal Não se esqueça De dar aquele gostei No vídeo Adicionar os vídeos favoritos E compartilhar Nas redes sociais Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The On Games E fui!